Me senti o teu perfil em mim Vem e faz, faz de tudo que eu quis, eu sou querido Sente e faz, você não vai querer mais sair Do teu corpo, vem me chamar, me corrida, pra tu acabar É um vício que eu não posso parar, um grito que eu não posso me pegar O teu beijo, me acalma, me provoca, me muda, tá lá Fico cheio de vontade de te ver, eu começo aqui, não quero mais parar Tô mudando de sol, tô mudando forte, tô mudando de sol Hoje é pra ficar mais forte do que eu, tô mudando de sol Hoje é pra ficar mais forte do que eu, tô mudando de sol Hoje é pra ficar mais o que eu, tô mudando de sol Eu preciso te provar mais uma vez Fico cheio de cara de você Quando você chegou Quando você chegou Eu não posso parar de pensar Eu preciso te provar mais uma vez Fico cheio de cara de você Quando você chegou Eu tava de mulher, a noite de te conheci, não Eu tô mudando de sol Eu tô mudando de sol Eu tô mudando de sol